Hoje é o dia nacional do braile, você sabia? É, do braile. Muitas pessoas encontram a boa leitura, o falar, o se comunicar através do braile. E esta é uma diferença que já existe na vida do ser humano há muitos e muitos anos. E é claro que a gente não poderia deixar então de comemorar esse dia de hoje, mostrando para você um pouquinho da inclusão em todo o mundo. 64 símbolos em relevo, resultantes da combinação de até 6 pontos, dispostos em duas colunas de 3 pontos cada. Estamos falando do sistema braile, a linguagem que promove a inclusão de pessoas cegas em todo o mundo. O código foi criado pelo francês Louis Braile, que perdeu a visão quando ainda tinha 3 anos. Aos 16, criou a linguagem que é utilizada hoje em todo o mundo e é a principal ferramenta de comunicação das pessoas cegas. Apesar disso, o código braile não foi a primeira iniciativa que permitia a leitura por pessoas cegas. Muito antes do invento de Louis Braile, havia métodos de inscrições em alto relevo, normalmente feito por letras costuradas em papel. Mas elas eram grandes e pouco práticas. A linguagem braile surgiu após Louis ter contato com o capitão da artilharia francesa, que havia desenvolvido um sistema de escrita noturna para facilitar a comunicação secreta entre os soldados, já utilizando pontos em relevo. Braile simplificou o trabalho e aprimorou, permitindo que o sistema fosse também utilizado para números e símbolos musicais. No Brasil, o sistema é conhecido desde 1854, quando foi inaugurado o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, que era chamado à época de Imperial Instituto dos Meninos Cegos. O Instituto já tinha como missão a educação e a profissionalização das pessoas com deficiência visual. Inclusive, eu tenho alguns colegas profissionais que trabalham na comunicação e são excelentes comunicadores, principalmente do rádio. Então, manda um abraço para todos os profissionais. Então, eu vou fazer um abraço para todos os profissionais.